Fazer só pra cobrança do escanteio, todo mundo na grande área, bora na primeira trave, olha o desvio, caixa! 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 Gol do Vila Nova! Caloninho! As 41 minutos da capa inicial de jogo! No cruzamento da esquerda, no escanteio muito bem batido! O desvio na primeira trave! Felipe chega pra meter agora pro fundo do barbante! O Mãozinho não perdoou e jogou pro fundo do gol! Uma jogada! Robinho, Robinho não abriu na ponta esquerda, Fábio Santos vai cruzar, jogou na área! Tira de cabeça Lula, faça! Voltou pra Robinho, Robinho de perda direita, lançou na ponta direita, é pro Rocha! Rocha dominou pra perda esquerda, cruzou na área! Olha o Danilo, Fred, caixa! 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 É! O Especialista no Berdoa O cruzamento do Rocha Olha, bora, um ataque pro Rime Lá vem um super-herói, abriu na ponta esquerda Boa, bora pra Cazares, Cazares pra Fábio Santos Pra Cazares, cruzou na área pra Altero, bateu pro gol Caixa Caixa, Caixa, Caixa 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 Togalo Que jogada sensacional Cazares pra Fábio Santos Pra Cazares, na área Pra Altero, o grande Altero não perdoou Meteu pro fundo do barbante Ele entrou no canto direito Um golaço Um golaço Trabalhado E pode pôr em pé Jogada linda Jogada linda O Galo lá pra semana da Copa Libertadores com um gol lindo Aqui no Independência Amassado o sorriso